O pedido de impeachment do presidente Lula e o afastamento e a prisão do ministro da Justiça, que coincidentemente o irmão dele é subprocurador de justiça, ou seja, na PGR, Procuradoria Geral da República, ele é o subprocurador, embaixo do aras tem ele, o irmão do ministro da Justiça, e o governo está tentando trabalhar para derrubar o aras para colocar o irmão dele, para que o irmão dele possa brindá-lo, ou seja, neutralizar. Então eu preciso muito da ajuda de vocês, para que eu possa ter aí essa brindagem, porque o que vai começar a gerar fake news para destruir a minha honra vai ser algo enorme. Boa noite, boa noite, boa noite. Se você não pode destruir o argumento, você destrói o argumentador. Então esse é antigo, antes das fake news. E não tenho dúvida que vão começar a soltar uma sequência de fake news me atacando. Então tudo que vocês acharem que está destruindo a minha honra e a minha credibilidade, que foi construída ao longo de 50 anos, desses 50 anos, 30, ou trabalha com policiais e operações especiais do mundo todo, não se sustenta, não tem quase. Porque se eu fosse alguém que cometesse infrações, 30, qualquer outra coisa, eu teria bilhões de motivos de já estar preso em qualquer país desse mundo. Bom, então vamos lá. Eleições presidenciais da Senado. Então quem por aí, todo mundo entendeu? Letícia, Letial, entrando aí, eu estou vendo. Então todo mundo aí esclarecido com a questão... Glorificado e exaltado, seja o nome santo do Senhor. Aceso, muito obrigado. Envie para 10 pessoas, nós hoje vamos ser bem breve. Eu preciso que você envia para 10 pessoas, nós vamos fazer uma breve oração, porque a Bíblia diz que não é por muito falar que teremos ouvidos. Não é verdade? Então eu não quero cansar vocês, já são meia-noite, vocês já participaram de outros eventos. Querido Deus, Eterno Pai, nesse momento, ó Deus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, do Senhor ter nos concedido, de estar aqui na Tua presença. Nós agradecemos, ó Pai, pelas pessoas que já entraram, as que irão entrar. Daqui a pouco nós vamos orar especificamente, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado, seja o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado a você que está entrando. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Leide, obrigado, Leide. Obrigado, obrigado. Que maravilha. A Bíblia. Nós estamos baseados nisso aqui, na Bíblia Sagrada. É o livro dos livros. Livro dos livros. Então, a oração do livramento. Pleiteia, Senhor, com aqueles que contra mim pleiteiam. Peleja contra os que pelejam contra mim. Toma em tua mão o escudo e os pavês e te levanta em minha ajuda. Tira a lança e obstrui o caminho aos meus perseguidores. Diz, diz, diz minha alma, eu sou tua salvação. Envie para dez pessoas, envia no WhatsApp, envia convidando pessoas. Nós estaremos orando a oração da meia-noite. A oração da virada. Acaba um dia, inicia outro dia. E nós precisamos estar nos fortalecendo com oração. A única chave que abre a porta do céu é a oração. Orai sem cessar. Se você está buscando ordem e progresso, a Bíblia diz, buscai primeiramente o reino dos céus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Sejam vergonhados e confundidos os que buscam a minha vida. Volte atrás e sejam vergonhados os que tentam o mal contra mim. A Bíblia Sagrada vai dizer no versículo 5, Sejam como a moinha perante o vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho escuro e escorragadio, e o anjo do Senhor os persiga. Se você tem um pedido de oração, escreve aí qual é o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando em favor do seu pedido de oração. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Pede, faça o seu pedido em nome de Jesus. Bom, primeiro, faça o seu pedido de oração. A Bíblia diz, pedir, pedir, dar-se-vos-á. Se você não pedir, Deus não vai te dar, você precisa pedir. Eu estou aguardando o seu pedido. Nós já vamos estar orando pelo seu pedido de oração. Em nome de Jesus. Em nome daquele que vive e reina para tudo sempre. Aleluia. A palavra aleluia significa Deus, Deus, Deus. Então, você pode exaltar o Senhor com a sua vida. Você pode exaltar o Senhor, abençoando outra pessoa. Então, minha filha Lana é uma missionária. Ela está na Jocum fazendo missão. Ela faz missão nacional, missão transcultural. E ela é voluntária. Então, é por isso que eu estou fazendo esse pedido para você. Se você puder ajudá-la. A gente está aqui orando. Pelo Brasil. Pelas pessoas que estão oprimidas. Deprimidas. Estão tomando remédio. Taja preta. E nós vamos, em nome de Jesus, repreender todo o mal. Nós vamos repreender todo o mal. Em nome de Jesus. Está aí o pedido para minha filha Lana, da Silva Salles. Que ela é uma missionária voluntária. Se você puder ajudá-la. É uma ajuda voluntária. E nós vamos estar orando. Nós vamos estar jejuando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome daquilo que vive e reina para todo o sempre. Porque o Senhor vive. A nossa vida é feita de oração, de ação, de ajuda mútua. Se nós não podemos ir, nós contribuímos. Em nome de Jesus. Deixe o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você. Esse pedido de oração, ele tem muito efeito. Olha o que o salmista, ele fala aqui nos salmos. Olha para você ver. Ele pedindo aqui, salmos. Número 35. Versículo 6. Seja o teu caminho escuro e escorregadio. E o anjo do Senhor os persiga. É o que vai acontecer com aqueles que estão te perseguindo. É o anjo do Senhor. Quando fala o anjo do Senhor. Que fala no singular. Está falando do próprio Deus. Então, o próprio Deus vai perseguir aqueles que te perseguem. Vocês lembram de Paulo? Quando ele estava perseguindo as pessoas. Antes de ele se converter. O próprio Deus apareceu para ele e disse. Saulo, Saulo. Por que me persegues? Então, quando persegue, você está perseguindo a Deus. Aí o salmista, ele continua dizendo. O salmista Davi. Porque sem causa esconderam de mim. Sua rede e uma cova. A qual sem razão cavaram para minha alma. Sem causa nenhum as pessoas nos perseguem. Sem causa nenhum as pessoas te perseguem. Que venha a destruição sem que eu saiba. E prenda-o. A rede que ocultou. Caia ele nessa mesma destruição. Então, aquela rede, Janete. Que foi armada contra você. Aquela pessoa que armou a rede. Ela mesmo vai cair naquela rede. Você consegue compreender isso? Então, esse é o Deus que nós servimos. E a minha alma se alegrará no Senhor. Alegrar-se-á em sua salvação. Todos os meus ossos dirão. Senhor, quem é como tu? Que livras ao aflito daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Levantaram-se falsas testemunhas. Então, Silvana, veja bem. As pessoas levantam falsas testemunhas contra a gente. Quantas pessoas estão presas injustamente por causa de falsas testemunhas. Por causa de armadilhas. Então, o salmista fala. Levantaram-se falsas testemunhas. Depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Então, quantas pessoas criaram depoimentos falsos para prender aquelas pessoas ali na Papuda, na Colmeia. Armaram para aquelas pessoas. Armaram laços para aquelas pessoas. O versículo 12 fala. Tornaram-me o mal pelo bem para bater a minha alma. Então, armaram armadilha para o povo. Um povo ordeiro. Um povo que estava lutando pelos seus direitos. Que a Constituição Federal nos assegura. Porque todo poder emana do povo. Se nós somos um país democrático, a democracia nos dá esse direito. Não é? Não é, Leide? Tem misericórdia, Senhor. É o que nós estamos fazendo. A Bíblia diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas. Daquelas pessoas que estão ali na Papuda, na Colmeia. Daquelas pessoas que foram registradas. Não é? E criaram um processo contra aquelas pessoas. Aquelas que irão sair dali com tornozeleira. Armaram para o povo de bem. Mas o bem nunca venceu. O bem nunca foi vencido. Jamais eles conseguem vencer. Você lembra? De Herodes que zombou de Deus. Ele foi comido de bicho. Então, Nabucodonosor. Ele virou. Entrou nele o espírito do animal. Porque ele não glorificou a Deus. Não é? Então, a Bíblia Sagrada, ela vai nos orientando. No versículo 13. Mas eu, quando eles adoeceram, vesti-me de silício, afligir com jejum, a minha alma e a minha oração se revolvia em meu seio. Então, nós devemos orar, jejuar, nos consagrar, voltar para Deus. Não é uma falsa fé. Não é apenas da boca para fora. Nossas atitudes demonstram a nossa fé. Porque se você for ler em Hebreus, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor do livro aos Hebreus, ele vem nos alertando. Porque as pessoas falam que tem fé, fala que tem fé, mas vivem oprimida, deprimida, tomando remédio de taja preta. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu ir pela emoção, orações repetitivas. A Bíblia diz que não é por muito falar que seremos ouvidos. A Bíblia é bem clara. Então, nós estamos clamando pela intervenção divina. Então, Kerelin, nós estamos, nesse momento, clamando pela intervenção divina. Não é porque o homem é falho. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. A nossa confiança tem que estar em Deus. Deus vai intervir. De que forma, pastor? Não sei. Só Ele. Mas Deus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu uma guerra. E o nosso país é um país cristão. Nós acreditamos em Cristo. E Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele é o guarda de Israel que não dorme. Às vezes, Ele vai permitir que a gente até seja lançado na cova dos leões. Mas Ele vai fechar a boca do leão. Às vezes, Ele vai até permitir que nós sejamos lançados na fornalha de fogo. Como Sadraque, Mesaque e Abelha e Nego. Mas, Ele vai nos livrar do fogo. O fogo não irá nos queimar. Não é? Então, Bianca, nós estamos orando. É a oração da madrugada. Esse tempinho que nós tiramos para adorar a Deus. Muitas pessoas vão e voltam. A Alves entrou. Que Deus continua abençoando. Então, as pessoas estão com overdose de informação. As pessoas gostam muito de entretenimento. As pessoas gostam muito de mimimi, de fofoca. Se você entrar em uma live que estiver tendo discussão, estiver tendo briga, estiver tendo fofoca. Você vai observar que tem mais de mil pessoas nessa live. Onde as pessoas estão se degladiando. As pessoas falam que são de Deus e ficam falando mal um da outra. As pessoas falam que são cristãs e ficam denegrindo publicamente a imagem da outra. Então, isso é antibíblico. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia manda nós orarmos um pelos outros. A Bíblia manda nós amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Então, nós estamos aproveitando esse momento político. Esse momento que o Brasil está enfrentando. Que é uma vontade permissiva de Deus. Para que o povo volte para Ele. Como o povo ali no Egito. Que ia gastar 40 dias para chegar na Terra Prometida. Por causa da desobediência. O povo ficou 40 anos andando em círculo. Por causa da desobediência. Então, a Bíblia fala. Se o meu povo, que se ama pelo meu nome. Se humilhar, clamar. Deixar os seus maus caminhos. Não é só orar e continuar nos maus caminhos. A Bíblia fala. Olha para você ver o que a Bíblia fala. Eu quero voltar aqui. Para chamar a sua atenção. Porque, às vezes, as pessoas só querem orar. Mas querem permanecer no mesmo caminho. Então, a Bíblia é bem clara. Então, esse foi o versículo mais usado. O ano passado, 2022. O versículo mais usado. Veio a pandemia. Todos os pastores. Todas as pastoras. Todos os cristãos. Lia esse versículo. Então, Asmarina. Nós vamos ler aqui. Obrigado por você ter entrado. Segundo Crônicas 7. E 14. O versículo mais lido no ano 2022. E se o meu povo, sobre os quais o meu nome é invocado. Está falando os cristãos, não é? Se humilhar. Vem falando da humildade de coração. E orar. E buscar a minha face. E se converter dos maus. Dos seus maus caminhos. Não é? Então. Aqui tem um si. Não é? E se converter. Olha o si aí. E se converter. Porque as pessoas estão orando. Mas elas não querem deixar o mau caminho. Então, esse si aqui é muito. Talvez. É o mais importante. Esse versículo, não é, Paula? Si. Esse si é muito importante. Então. Se converter dos seus maus caminhos. Então. Eu ouvirei dos céus. E perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. A receita de Deus para a enfermidade está aqui. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas estão orando. Muitas pessoas estão orando. Estão jejuando. Mas elas não se convertem nos seus maus caminhos. Elas continuam nas mesmas práticas da promiscuidade. Luzanira. Luzanira. Muito obrigado por ter entrado. Elas querem que Deus opera milagre na vida delas. Mas elas continuam praticando os mesmos erros. Repetidas vezes. E Deus fala. Se converter dos seus maus caminhos. Então. Para Deus ouvir a sua oração. Você tem que converter dos seus maus caminhos. O que é isso, pastor? Um carro está indo em uma direção. Ele errou aquele caminho. Ele vai fazer uma conversão. E vai voltar pelo caminho certo. Então. Converter isso. É você estar indo em uma direção. E o Espírito Santo fala. Essa direção está errada. Volte. Faça uma conversão. E volte para o caminho certo. Então. É esse o meu pedido para você. Não adianta orar. Não adianta jejuar. Não adianta ler a Bíblia toda. Não é? Eu. Por exemplo. Eu já li a Bíblia toda. Onze vezes. Estou aprendendo. Eu tenho 35 anos. De caminhada cristã. Estou aprendendo. Né? Regina Bianca. Muito obrigado. Você ter entrado. Essa é a oração da meia-noite. É um compromisso que nós fizemos. Com nossos. Internautas. E você pode observar. Tem poucas pessoas aqui. Porque está falando de Deus. Está falando de Bíblia Sagrada. Então. As pessoas dizem que são cristãs. Mas quando vai falar de Bíblia. Ninguém entra na live. Se fosse entretenimento. Se falando sobre política. Não é? Se tiver discussão aqui na live. Se trouxer aqui para essa live. O Oswaldo Eustáquio. O Oswaldo Eustáquio. E o Michel. Vai dar duas mil pessoas aqui agora. Vai ficar até seis. Seis horas da manhã. Mas não é esse o nosso objetivo. O Oswaldo Eustáquio é um cristão. Não é? O Michel também é um cristão. Não tem porquê ficar discutindo. Se tiver algo em comum. A gente trata no privado. Não sei se você concorda comigo. Em público a gente apenas elogia. Em público a gente apenas exalta. Agora se eu percebo algo de errado no meu próximo. Eu vou no privado. No particular. E converso com essa pessoa. Porque a Bíblia diz. Nós temos que amar uns aos outros. Como Cristo nos amou. Senão eu sou demagogo. A demagogia é terrível. Eu falo uma coisa e vivo outra. Tem pessoas que falam assim. Ah, eu ouvi alguém falando. Hoje eu não gosto do Oswaldo. Eu não gosto do Oswaldo. Eu não gosto do Michel. Eu não gosto de fulano. Meu amigo, minha amiga. É uma escolha. Você escolhe amar. Escolhe amar. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando eu falo que eu não gosto de você. Eu estou dizendo Deus. Eu não gosto do Senhor. Porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Então quando Saulo perseguiu os cristãos. Ele estava perseguindo Deus. Deus encontrou com ele. E disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é? Então a Bíblia diz. Ai daquele que tocar em um dos meus ungidos. Você é ungido de Deus. Você é ungida de Deus. Quem tocar em você está tocando na menina dos olhos de Deus. Não é verdade? Então as pessoas precisam entender que este é o momento de nós descer do nosso pedestal. Nós desaparecemos para que Deus apareça. É o momento de nós diminuirmos para que Deus cresça. Então a Bíblia Sagrada, aqui é o Best Sero Livro dos Livros. Meu Deus, meu Pai, com a mão na Tua Palavra, eu venho aqui profetizar vida, vida e abundância para todas essas pessoas que estão sofrendo. E aquelas que são cristãs nominais, que dizem que são cristãs, mas as atitudes estão levando Cristo novamente ao vitupério. Porque as nossas atitudes falam mais do que palavras. Sim, ó Deus, as nossas atitudes falam mais do que palavras. Nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. As pessoas estarão nos vendo nas redes sociais, mas dentro da casa os filhos vão perceber se nós somos aquilo que nós estamos falando. Os amigos mais próximos vão perceber se nós somos aquilo que estamos falando. Pois a Bíblia diz que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. Então, da boca fala do que o coração está cheio. E da nossa boca não pode sair duas fontes de água. De uma fonte só sai dois tipos, só sai um tipo de água. Então, Senhor, que da minha boca só venha sair palavras proféticas, que eu venha apenas liberar palavras proféticas de bênção, não de maldição. Então, meu amigo, minha amiga, buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Eu sei que muitas pessoas foram convidadas para esse momento, mas como aqui não é uma live de discussão, de mimimi, de politicagem, porque tem a política e a politicagem. Às vezes as pessoas não participam, porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, se a pessoa não tem um tempo para ouvir a palavra de Deus, então o que ela fala não está condizendo. As pessoas não estão tendo mais força para ir à igreja, para estudar a Bíblia Sagrada. Diz que é de Deus, mas não obedece a Deus. Então, aqui eu estou exortando a você, estou conclamando a você. Tira um tempo para Deus, os dias são 24 horas, então você tem 23 horas para discutir sobre política, para discutir sobre outros assuntos. Então, na virada da madrugada, de um dia para o outro, e eu convidei você para nós agradecermos pelo dia que passou e para o dia que está chegando, para que nós tenhamos força de vencer as adversidades, porque o dia mal chegou e nós precisamos ser resilientes, nós precisamos ter força e graça para vencer o inimigo. Não é fugir do inimigo, não é? Obrigado a você que entrou agora. Agora, eu estou dizendo aqui que quem tem que fugir de nós é o inimigo. A Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O inimigo de nossas almas, ele vai usar pessoas para tentar nos amedrontar. O inimigo de nossas almas vai usar pessoas para tentar denegrir a nossa imagem, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, roubar a nossa paz, a nossa felicidade. Mas nós, Lúdia, teremos força e graça para vencer. E a palavra aqui já foi revelada. Pastor, eu tenho uma palavra profética para mim? Está aqui a Bíblia Sagrada. Pastor, o senhor tem uma revelação para mim? Está aqui na Bíblia Sagrada. Toda esta Bíblia já foi revelada. A palavra de Deus já foi revelada. Qualquer lugar que você abrir a Bíblia Sagrada, é Deus falando com você. Observa. Deus vai falar com você. Eu abri aleatoriamente. Sua vó sairá como a da serpente, porque com um exército virá, e com machados virão contra ela, como cortadores de lenha. O que nós entendemos? Os machados têm que ver com os machados de batalha, que seriam usados pelos babilônios contra os egípcios, com machadas que o cortarão como se corta a lenha. Não é um quadro bonito esse versículo? Qualquer lugar que você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você. Qualquer lugar. Basta você pedir o Espírito Santo discernimento, e Ele vai falar ao seu coração. Mas eu queria uma palavra forte, uma palavra profética, uma revelação. Meu amigo, minha amiga, cuidado com charlatões, que fica dizendo que Deus mandou falar, e Deus não mandou falar. O que Deus mandou falar está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia Sagrada. Tudo que você precisa, Deus vai falar com você. Ore e peço o Espírito Santo para te dar discernimento da palavra de Deus. Cuidado com os charlatões, cuidado com aquelas pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Eu agradeço a você que está comigo até neste momento. Como você pode perceber, eu coloquei a fixada em um pix para minha filha Alana, que é missionária, voluntária. Ela está lá na Jocum, em Goiânia. Ela já esteve na cidade mais pobre do Brasil, no Maranhão, já esteve em Tocantins, já esteve nas tribos indígenas, já esteve no Egito. Tudo levando a palavra de Deus. Esta é a palavra que salva, que cura e que liberta. Os dias são maus. As pessoas estão muito preocupadas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão recebendo a overdose de informação, as pessoas estão sendo bombardeadas. Informações verdadeiras, mas a maioria informações falsas. Cuidado com as pessoas infiltradas. Não tem como nós sabermos, porque é só Deus que sabe quem é o joio. Então, nós precisamos nos blindar espiritualmente para que nós não sejamos atingidos pelas setas inflamadas dos inimigos. Ele lança sobre nós setas para atingir a nossa mente, o nosso subconsciente. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós temos a mente de Cristo, nós temos o caráter de Cristo, nós temos o brilho de Cristo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Simone, a intervenção era virar de Deus, intervenção divina. Nós estamos orando, Nilce, para a intervenção divina, baseada na Bíblia Sagrada. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia Sagrada diz que nós não sabemos orar como convém, mas tem o Espírito Santo que intercede por nós. A Bíblia Sagrada diz que Ur e Arão segurou os braços de Moisés, porque Moisés, Leandro, quando abaixava os braços, Isael perdia a guerra. E se você for ler o livro de Êxodo, capítulo 17, 12, Arão aqui simbolizando você, Ur simbolizando eu, nós vamos segurar nos braços um do outro. Então, quando eu estiver aqui orando, eu preciso de Arão e de Ur para me ajudar. Quando você estiver orando, vai precisar se levantar outro Arão e outro Ur para te ajudar. Então, é isso que fala o livro de Êxodo, capítulo 17, 12. As pessoas precisam voltar para Deus, converter os seus maus caminhos, senão Deus não vai ouvir a oração que se fizer nesse lugar. Muito obrigado, Lúcia. Porque as pessoas estão orando, mas não adianta só orar e não se converter nos seus maus caminhos. Então, Carla, nós estamos exortando as pessoas para esse momento de oração que o Brasil está enfrentando essa dificuldade. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão havendo compensamentos suicidas, e nós precisamos interceder por essas pessoas. Deus nos chamou para tal, para ser intercessor, para entrar na brecha, para ajudar pessoas. Sabemos que se cumprindo tudo, que a palavra de Jesus Cristo está vindo buscar a noiva. Falou tudo. Está aqui em Apocalipse. Esquecido vem. A Bíblia diz que mais um pouco de tempo, que arde, viverá e não tardará. A tentação. Ela vem para todo mundo. Nós precisamos estar blindados pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus está sobre mim, está sobre você. Então, as pessoas não gostam de ler Apocalipse. As pessoas precisam ler o livro das revelações. Nós, eu vou só ler aqui para você, você falou aí do final dos tempos. Então, diga, a pessoa falou do final dos tempos, e as pessoas não estão apercebidas. Muitas pessoas estão deitadas, dormindo em berço esplêndido. Olha o que fala aqui, a quinta taça. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Então, essa parte do versículo significa, especifica que sua área de alcance é o trono da besta. O núcleo disto pudesse remeter-se a Jerusalém, que é então a sede central da religiosidade do anticristo. Aí, seguindo aqui o versículo, e o seu reino se fez tenebroso. Eles mordiam as suas línguas de dor. Então, aqui refere-se a sarnas, descrita no versículo 2, e blasfemaram do Deus do céu por suas dores e por suas pragas. Culparam a Deus por sua situação, embora ele claramente lhes disse que não aceitasse o sinal da besta. Veja bem, não é? Então, foi derramado as taças, a ira de Deus. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Aí, nós entendemos que Deus nunca deixou a gente passar por uma situação sem que ele antes nos avisasse. Nós sabíamos, nós tínhamos uma noção. Aí, Catear disse, eu amo o Apocalipse. Justamente, as pessoas têm que amar o Apocalipse, porque a única coisa que falta cumprir é a vinda de Cristo. É a vinda de Cristo. Tudo está na Bíblia Sagrada. As pessoas estão sofrendo porque não conhecem a Bíblia Sagrada. O meu povo perece por falta de conhecimento. Livro da revelação. É esse mesmo, amiga. Esse é o livro da revelação, revelado por Deus a João na ilha de Pátimos, quando ele estava ali asilado. Então, nós precisamos entender que tudo o que está acontecendo no Brasil, no mundo, já estava aqui na Bíblia Sagrada. Então, o Senhor Jesus, ele já revelou, está aqui revelada a Bíblia Sagrada. Ah, pastor, eu queria uma revelação. Está aqui a Bíblia. Tudo está revelado. Tudo está aqui. Então, nós vamos nos fortalecer na graça e no conhecimento para vencer esses dias que estamos enfrentando até Cristo voltar para nos buscar. Que nós estejamos revestidos da graça, do conhecimento, porque Jesus vai vir buscar um povo zeloso e de boas obras. Um povo que estará com as mãos limpas e o coração puro. É esse povo que Jesus vai buscar. É óbvio que nós estamos aqui na Terra. Nós precisamos entender de lei, estudar a carta magna, votar, ser votado, discutir sobre política, sobre emprego, sobre religião, sobre futebol, para quem gosta, sobre família. Nós não podemos viver alienados. Nós precisamos estudar, fazer faculdade, nos capacitar. Mas, buscar e primeiramente o reino dos céus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, Catear, as pessoas estão invertendo, estão tendo uma inversão de valor, estão deixando Deus para o último plano. Se você for entrar em outras lives, tem uma live que tem 3.256 pessoas. Então, eles estão acreditando muito nos homens. Muito, 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 muito. a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem. Olha o que aconteceu com o nosso amigo, o B, o BR, o que aconteceu com ele, que está lá na América do Norte. A Bíblia alertou, maldito o homem que confia no homem. Ele confiou em excesso. Olha o que aconteceu com o nosso Brasil. Não é? E as pessoas estão depositando toda a confiança agora ali no Senado. Quem vai ser o novo presidente? o presidente do Senado, quem colocou ele lá foi o povo da direita, o atual presidente. Quem colocou o presidente da Câmara, dos deputados, foi o povo da direita. E eles não traíram o nosso B? Eles não traíram aquele homem que está lá na América do Norte? Era da direita. Não é? Ah, vamos votar nesse homem porque ele é da direita, ele é um conservador, ele prima pelos princípios cristãos e hoje se vendeu. Não é verdade, Ingrid? Então, maldito o homem que confia no homem. Nós vamos orar a Deus para que Deus venha usar esses deputados, o Marco Dorval, outros e outros senadores, mas a nossa confiança tem que estar em Deus porque os homens ele se decepciona porque coloca excesso de confiança no homem. O nosso B foi traído por várias pessoas que ele confiou. Ele teria que tomar a sua decisão. Você encenou para... Ok. Muito obrigado. Então, é isso aí. Nós já vamos estar encerrando. Eu peço a você que envie, se você quiser copiar o pix da minha filha, missionária Lana e puder ajudá-la. Ela é uma missionária voluntária, está na Jocum em Goiânia. Ela precisa muito da sua ajuda que ela é voluntária e você pode copiar e enviar para os seus amigos. Às vezes é um empresário ou empresária que ama a obra de Deus e a gente fala que a obra de Deus são feitas de três formas. Orando, indo e contribuindo. Então, se eu não posso ir fazer missão, eu vou orar. Se eu não tenho condições financeiras, eu vou orar. E se eu tenho condições financeiras, eu vou orar e vou ajudar financeiramente. Então, o mundo está carente de missionários que deixam o aconchego dos seus lares para ir para os campos, para os valados, anunciar a palavra de Deus. São nossos representantes aqui na face da terra. Eu estou aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais, cuidando da obra do Senhor, como pastor, como assistente social e procuro fazer um pouco do social, um pouco de cada coisa. E Deus, por certo, vai te abençoar. Tati, muito obrigado. Em nome de Jesus, muito obrigado, Jefferson. Que Deus continue abençoando a vocês. Eu agradeço imensamente a vocês que entraram, a vocês que podem orar pela minha filha Alana. Nós estamos orando para o Brasil, para os brasileiros, para as nações. Mas eu especificamente nesse momento eu peço oração e ajuda para a minha filha. Sou Assembleia de Deus São Paulo, Osasco, maravilha de Deus. Eu fui batizado e consagrado na Assembleia de Deus. Tenho mais de 30 anos que eu me converti ao Senhor, entregando a minha vida de corpo, alma e espírito ao Senhor. Estou pastoreando aqui na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, com a minha família. Eu tenho um filho que mora no Paraná, minha filha missionária está em Goiânia, na Jocum. Nádia, muito obrigado. Tenho uma filha que mora em Francisco do Mon, Minas Gerais e tenho um filho que mora aqui comigo. Ele é músico, nos ajuda muito na obra do Senhor. Então nós estamos formando a corrente, a corrente do bem. Nós estamos resgatando esse amor ágape, esse amor sem interesse. Deus está permitindo essa situação para nós unirmos. Nós estamos conhecendo uns aos outros em todo lugar do mundo. Nós somos pessoas do bem, nós somos pessoas que amamos a obra do Senhor, amamos o Brasil, mas sobretudo, né, Ministério Belém, maravilha, tem muitos amigos nesse Ministério. Então, nós estamos trabalhando para o reino, o reino do Senhor. Não é? nós vamos ser multiplicadores. Nós vamos discutir política, mas com muita sabedoria, com oração, com consagração, com jejum, com estudo da palavra. Vera Sol, muito obrigado, muito obrigado, Fábio Pintor. Deus continue abençoando todos vocês. Para você que está chegando agora, essa é a live da madrugada e a live da oração Intervenção Divina, como você pode observar aí, né, Intervenção Divina. É o título desta oração, Ordem e Progresso, que nós estamos buscando, mas sobretudo, orando, consagrando, buscando o Senhor enquanto podemos achar, porque vai chegar um dia que as pedras irão clamar e Deus tem levantado, Magda, pessoas como você, como vocês que estão aí comigo, e eu volto a dizer, as pessoas, elas têm dificuldade de ficar em uma live que fala de Deus, elas falam que elas são cristãs, mas a atitude delas são diferentes, elas gostam de live de mimimi, gostam de live de discussão, então, Alessandra, eu te agradeço, a Bíblia diz que não é por muito falar, então, eu quero orar por você e com você nesse momento. Obrigado por você ter entrado, então, você pode enviar uma palavra profética, libera uma palavra profética da nossa boca, dessa fonte vanusa, só pode sair e jorrar um tipo de água, dessa fonte da nossa boca vai sair palavras proféticas, nós vamos liberar palavras proféticas, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, sou de Brasília, Jefferson, é uma maravilha, meus familiares moram em Brasília, Espírito Federal, moram no Gama, moram na Ceilândia, eu morei em Taguatinga Norte, então, eu tenho irmã, irmão, sobrinhos, sobrinhas, tenho um pastor lá em Goiânia, então, Brasília, já morei em Brasília também, em Taguatinga Norte, então, isso aí, tive um tempo, um pouco tempo nos Estados Unidos, ali em Massachusetts, e hoje estou aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais, cuidando da obra, aqui sou do Gama Instituto, eu moro perto da Coméia, Presídio Feminino, onde está as patriotas, então, Jefferson, eu tenho duas, tem duas pessoas, nós estamos ajudando, precisar lá na Coméia, e tem, eu até mandei uma mensagem para o advogado, agora, a gente está com três advogados lá, nós ajudamos financeiramente, o pessoal, e agora um advogado voluntário vai tentar nos dar um feedback, duas pessoas que saíram daqui estão lá na Coméia, e três homens estão lá na Papuda, pessoas aqui, amigos nossos de Sete Lagoas, outros conseguiram ser apenas fechados, catalogados, e foram liberados, estão aqui em Sete Lagoas, amanhã a gente vai fazer uma confraternização com eles, eles ficaram três dias lá naquele ginásio, sofrendo, sem tomar banho, e eles chegaram, nós ajudamos financeiramente, fizemos aí um apanhado, amanhã a gente vai homenageá-los, uma reunião, estamos aguardando os outros cinco, tem cinco lá em Brasília ainda, presos, nós estamos aqui intercedendo pelos Sete Lagoanos, e para os demais que injustamente estão ali sofrendo, mas aqui, voltando na Palavra de Deus, para nós terminarmos, a gente está falando de Salmos, e o livro de Salmos ele é muito interessante, sabe, porque Davi também foi muito injustiçado, quando ele fala no Salmo 25, a ti Senhor, levanta minha alma, se você quiser participar, é só você clicar, é ter uma parte aqui que você clica e pede para participar, né, então, se você quiser, é só você enviar o convite aí, nós vamos dividir a tela, mas como eu estava dizendo para você, meu amigo, minha amiga, né, Valbella entrou, que Deus continue abençoando vocês, esta é a oração da madrugada, é a intervenção divina da madrugada, acabou-se um dia, inicia-se o outro, nós oramos agradecendo pelo dia que passou e pelo dia que está aproximando, baseado na Palavra de Deus, tá certo? Nada de mim mesmo, nada de você, mas tudo por causa de Deus, é Deus em nossa vida, então o salmista que estava também enfrentando adversidades, perseguição, ele orou ao Senhor dizendo a ti Senhor, levanta minha alma, Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim, certamente nenhum dos que esperam em ti serão confundidos, serão envergonhados os que transgridem sem causa, então Davi, ele liberou a palavra, uma profética, olha para você ver, certamente nenhum dos que esperam em ti serão confundidos, então nós não seremos confundidos, porque nós já conhecemos a Bíblia Sagrada, tudo que está acontecendo no mundo, já estava aqui na Bíblia Sagrada, falsos profetas, pessoas amantes de si mesmos, pessoas que viraram as costas para Deus, pessoas que se diziam cristãs, mas não convertia dos seus maus caminhos, e o coração de Deus estava triste, porque as pessoas falavam que estavam orando, mas era só da boca para fora, as atitudes delas estavam dizendo outra coisa, e a Bíblia diz que nós somos cercados, estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha, o povo no Egito sofreu por causa disso, eles diziam que era de Deus, mas viviam em desobediência, ficaram 40 anos andando em círculo, sem necessidade, porque era só 40 dias, então, amorinho, que Deus continue te abençoando, nós vamos terminar aqui, agradecendo a Deus pela sua vida, aí o salmista continua dizendo aqui, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, porque, por ti estou esperando todo dia, então, José, nós todos os dias estamos esperando por Deus, todos os dias, nós estamos esperando, como se Jesus fosse voltar agora, então, é por isso que as nossas mãos tem que estar limpa e o nosso coração puro, e eu sempre profetizo, Vitorino, amém, glória a Deus, nós estamos falando desse livro, nós estamos meditando nesse livro, medite nesse livro dia e noite, medite nesse livro ao levantar, ao deitar, e as pessoas, elas têm dificuldade de meditar nesse livro, elas têm preguiça em meditar nesse livro, é por isso que Deus está triste conosco, é por isso que o nosso Abba Pai está triste, as pessoas ficam 23 horas na internet, ouvindo, participando de lives, é discussão política, um falando mal do outro, querendo descobrir quem é o Judas, quem é o Joio, e ninguém sabe, só Deus, quando Jesus falou, entre nós tem um traidor, eles ficaram perguntando, sou eu, Senhor, sou eu, ninguém sabe quem é o traidor, só Deus, ninguém sabe quem é o Joio, só Deus, você acha, se o B, que está lá na América do Norte, ele soubesse quem era o traidor, ele tinha caído nessa armadilha, ele não sabia, porque é só Deus que sabe, então é por isso que a Bíblia diz, buscai primeiramente o reino, buscai primeiramente o reino do Senhor, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, os homens estão invertendo, estão primeiro buscando conhecimento, e depois buscando a Deus, eles dizem que amam a Deus, mas as atitudes falam de outra forma, eles falam que são cristãos, e vão para a rede social falar mal do outro, denegri a imagem do outro, e nós somos imagem e semelhança de Deus, quem fala do seu próprio, está falando do próprio Deus, a Bíblia diz que, ai daquele que tocar em um dos meus ungidos, é como tocar na menina dos meus olhos, Bete, você lembra quando Saulo, volta a dizer, estava perseguindo os cristãos, quando Deus encontrou com ele, ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é? Então, quem falar mal de você, está falando mal de Deus, quem falar mal de mim, está falando mal de Deus, porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Salvador, nós temos o caráter de Cristo, não é Bete? Nós temos o cheiro de Cristo, nós temos o brilho de Cristo, nós estamos lavados, remidos, purificados pelo sangue do Cordeiro, está certo? Nós estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro, não é? Então, fica declarando, um derrubando o outro, e não é isso, é momento de união, se eu percebi a falha no outro, eu vou no privado e converso, eu não posso falar mal do outro em público, em público eu apenas vou elogiar, vou abençoar, é isso que a Bíblia nos ensina, e a Bíblia fala mais em provérbios, quem mete em questão alheia, é como pegar um cão valente pela orelha, entendeu? Ninguém mete em questão alheia, se eu perceber algo errado, eu vou orar por aquela pessoa, eu vou me consagrar, eu vou jejuar em favor daquela pessoa, eu não vou nas redes sociais, para dar alegria e mais do outro, ainda mais se dizendo cristão, então é por isso que nós temos que orar pela intervenção divina, é Deus que sabe quem é o joio, é Deus que sabe quem é o traíra, às vezes eu fico julgando, e só tem um que é juiz, é o justo juiz, eu não sou juiz, nosso advogado hoje é Jesus, naquele dia ele será um juiz, e juiz sem misericórdia, então muito obrigado, Sônia, obrigado a você, que está comigo aqui, essa é a live da madrugada, como você pode observar, tem um pedido aí para minha filha, você pode enviar para os seus amigos, quem puder ajudá-la, eu estou aproveitando essa oportunidade, e pedir uma bênção para minha filha lá, na hora e por ela, ela é uma missionária voluntária, instalada na Jocum, triste ver palácio, que era oração, como está agora misericórdia, é isso mesmo, Catiara, você falou tudo, falou tudo, imagina se todos nós usássemos as redes sociais, para propagar o amor, propagar Jesus, promover a paz, não é, não discórdia, porque o reino é dividido, ele não subsistirá, é isso que Deus fala, a minha, que Deus continue te abençoando, eu profetizo na sua vida, eu profetizo na vida de todos vocês, Rocha, eu profetizo a cura, a libertação, a bênção, a prosperidade espiritual, material e financeira, receba agora, em nome de Jesus, que todos os seus sonhos sejam realizados, que todos os seus objetivos sejam alcançados, tanto na área financeira, material, amorosa, sentimental, em nome de Jesus, eu libero uma palavra profética na sua vida, creia somente e verás a glória de Deus, porque a Bíblia Sagrada fala em Romanos, que ninguém sabe orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós, congemidos e inespremíveis, receba sua bênção, receba sua vitória, eu libero uma palavra de ordem na sua vida, eu libero uma palavra de diretriz na sua vida, se você estava esperando a resposta, creia somente que Deus já está trazendo a resposta ao seu coração, o Espírito Santo estará te direcionando em suas decisões, eu oro para que nenhum mal atinja a sua casa, o seu lar, eu oro a Deus, para que Deus proteja você e sua família, proteja sua mente, o seu coração, nós vamos resistir ao diabo, ele vai fugir de nós, Senhor, eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus, livra-a, livra-a do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, livra-a da cilada do inimigo, não deixe esse amigo, essa amiga, esse irmão, esse irmão, ou essa irmã, cair em tentação, porque nós precisamos e devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação, continue segurando em nossas mãos, nos fortalecendo, independente do credo religioso, receba a sua bênção, a sua cura, receba a sua libertação, receba em nome de Jesus que todos os seus sonhos sejam realizados, eu profetizo casa própria, eu profetizo carros novos, eu profetizo família, eu profetizo filhos, netos, eu profetizo empresa, eu profetizo um coração sarado, uma mente sarada, eu profetizo a cura, que o Senhor passa o bálsamo de geleade na sua vida, te curando, te abençoando, e sai agora toda tristeza, toda angústia, todo medo, toda preocupação, eu abençoo o Brasil, eu abençoo a Nádia, eu abençoo Adriano, eu abençoo cada pessoa, meu Deus, que na onisciência do Senhor, o Senhor sabe o nome de cada pessoa, o Senhor sabe o CPF de cada pessoa, porque o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, ao Senhor honra, ao Senhor glória, ao Senhor louvor, ao Senhor exaltação, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, se creres, verás a glória de Deus, se creres, verás a glória de Deus, porque sem fé, é impossível agradar a Deus, como dizem romanos, então, o dia tem 24 horas, eu te convido, nessas 24 horas, você meditar na palavra, tira um tempinho, leia pelo menos, uns três versículos, da Bíblia Sagrada, pastor, onde eu vou ler, leia Salmos, leia João, ou qualquer lugar na Bíblia, aqui, não contém a palavra de Deus, aqui, é a palavra de Deus, qualquer lugar, que você abrir, essa Bíblia, Deus estará falando, ao seu coração, então, Deus vai liberar, ao seu coração, a palavra, que já foi revelada, pastor, mas eu gosto de revelação, abra a Bíblia Sagrada, e vai ler, pastor, eu gosto de profecia, abra a Bíblia Sagrada, e vai ler, pastor, eu preciso de uma palavra, abra a Bíblia Sagrada, e vai ler, o Espírito Santo, vai falar com você, muito obrigado, Rosa, você que chegou agora, nós estamos falando, deste livro, é sobre este livro, a nossa vida, a nossa vida, está pautada, dentro deste livro, essa aqui, é a bússola, que nos conduz, a vida eterna, o homem, sem este livro, é como a folha seca, que vai para onde o vento levar, o maior empresário, o maior político, o que tem mais seguidores, suas redes sociais, sem este livro, sem Deus na vida dele, é como a folha seca, que vai para onde o vento levar, não é? Que adianta, o homem ganhar, todo mundo, e perder a sua alma, não adianta nada, é usurpar do erário público, e perder a sua alma, a Bíblia diz que, Jesus breve voltará, para nos buscar, nós precisamos estar preparados, com nossas vestes limpas, nós, Jesus vai vir buscar, um povo zeloso, e um povo de boas obras, Jesus vai vir buscar, um povo que tenha um coração puro, um povo manso, e humilde de coração, amém? Muito obrigado, você que ficou aqui comigo, meditando neste livro, essa aqui é a carta, essa aqui é a bússola, é a carta que Deus deixou, para mim e para você, meu muito obrigado, receba, um abraço, do pastor Edivaldo de Brito Sars, aqui de Sete Lagoas, Minas Gerais, que Deus continue te abençoando, a meia noite, voltaremos novamente, e eu peço a você, que você convide pessoas, para estar aqui com você, né? O seu nome está registrado, no livro da vida, né? Você vai dizer no seu coração, Senhor, eu te aceito, como meu único, e suficiente Salvador, escreve o meu nome, no livro da vida, você vai repetir isso, várias vezes, em nome de Jesus, e o seu nome, vai estar escrito, verdade, isso é o único, a profecia, que não falha, a Bíblia Sagrada, essa Bíblia, ela já foi revelada, para mim, para você, ela não falha, muito obrigado, que Deus continue te abençoando, você que ficou comigo, até agora, porque a Bíblia diz, que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, é melhor estar aqui, do que estar em lives, que está discutindo, está falando mal do outro, muito obrigado, você escolhe, eu, a melhor live, desta noite, e se você puder enviar, o CPF, da minha filha Alana, para os seus amigos, se tiver um empresário, Deus, Deus vai te retribuir, ela está fazendo, a obra do Senhor, ela doou a sua vida, para ser uma missionária, ela deixou o aconchego do lar, para ir para os campos, para os valados, levar a palavra de Deus, eu preciso, que você cubra, a minha filha de oração, e se você puder ajudá-la, você está, investindo no reino de Deus, quando você, abençoa a missionária, você está investindo no reino, e nós não trabalhamos, para a placa de igreja, nós trabalhamos, para o reino, aquela alma, que minha filha, vai ganhar, lá onde ela estiver, você também, vai fazer parte, o galardão, vai ser dividido, com você, paz do Senhor, a paz do Senhor, Deus continue a abençoar o Senhor, pastor, muito obrigado, conte com as minhas orações, Deus vai vir buscar, um povo zeloso, e de boas obras, muito obrigado, eu aprendi a amar vocês, o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor cristão, sem nenhum outro interesse, porque Deus, som dos corações, que Deus continue te abençoando, a cada um de vocês, que está nessa live, não é? Borges, muito obrigado, muito obrigado, a você, Sida, que Deus continue te abençoando, fica aí o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito, a todos vocês, somos um em Cristo Jesus, somos um em Cristo Jesus, não esqueça, buscar é primeiramente, o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas, serão acrescentadas, não tenha medo de Satanás, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, nós estamos cercados, pelos anjos do Senhor, Deus está acampado, ao nosso redor, nenhum mal nos atingirá, nós estamos blindados, pelo Senhor, não tema o homem, não tema o homem, Deus está segurando, em nossas mãos, se nós passarmos, pelo vale da sombra da morte, Deus está conosco, se nós passarmos, a água, não nos subermigirá, nós não morreremos, Deus vai estar conosco, no barco, se formos lançados, na cova dos leões, Deus vai fechar, a boca do leão, se formos lançados, na fornalha, Deus vai ser, o quarto homem, que vai estar ali, comigo, com você, ele está segurando, a sua mão, se Deus é por nós, quem é contra nós, fecho com essa frase, com esse versículo, muito obrigado, um beijo no seu coração, recebo o meu abraço, meu carinho, de toda a minha família, eu agradeço a você, que ajudou a minha filha, Alana, em nome de Jesus, um grande abraço, até meia noite que vem, estarei encerrando, essa live, agradecendo a Deus, pela sua vida, pela sua família, todos os sonhos, todos os seus sonhos, serão realizados, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, muito obrigado, peço licença, para sair, e despeço de você, com um beijo no seu coração, estarei orando por você, em nome de Jesus, muito obrigado,